Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado e dessa vez com o Polo na área né rapaziada Para quem estava com saudade do carro, o meu Polo voltou nas minhas mãos Já faz o que? Umas duas semanas atrás que eu peguei ele já E hoje eu estou aqui com o Polão nas mãos novamente Nossa, eu nem acredito rapaziada, para muitos que falaram assim que eu não ia conseguir arrumar o motor Que era para me vender a sucata do carro Cara, existem muitas pessoas invejosas nesse mundo Mas nada disso vai abalar a gente, porque a gente é sonhador Esse carro aqui foi meu sonho, sonhei de muito tempo e consegui realizar Então nada vai destruir meu sonho, tá ligado? Quando Deus permite alguma coisa, mano, ninguém derruba cara E a gente vai para cima, fiz o motor do Polo Rapaziada, o que aconteceu no Polo? Eu vou explicar para vocês aqui o que aconteceu Mas vamos dar as boas-vindas ao Polo Olha o motorzão como que está limpinho O carro foi feito muita coisa, muito upgrade brabo Para dar maior desempenho no carro O carro está lindo demais Olha a rodona Laranjona Ou a roda preta fosca, mas ficou um pouco brilhante É que ela está suja Uma hora que você dá uma lavada, ela fica meio brilhante Mas está muito brabo, rapaziada Se liga, está muito brabo o carro O carro está top demais E vamos falar aqui o que a gente fez nesse motor aqui do Polo 1.6 Rapaziada, para falar a verdade para vocês A gente teve que fazer o cabeçote do carro Eu fiquei com muito medo quando deu problema no carro lá Que travou o motor Muitos me falaram Gás, você está na roça, vende esse carro que você não vai conseguir arrumar Mano, para quem falou isso aí O carro está nas mãos de novo, novamente Eu só tenho a agradecer o pessoal que sempre fortaleceu Que está fortalecendo essa caminhada Mesmo o consumiço do Polo Não deixou de assistir os vídeos Não deixou de comentar Não deixou de dar aquela mensagem positiva para a gente Rapaziada, foi feito o cabeçote do carro Teve que abrir a parte de cima do motor Fazer o cabeçote E quando meu tio tirou o cabeçote Ele teve muita surpresa dentro do carro O carro nunca foi feito a parte de cabeçote Ela estava tudo preta ali na parte dos pistões onde bate Estava tudo com borra Com borra preta em cima Então não estava dando as faíscas corretamente Em cima dos pistões Estava muito sujo por dentro Meu tio fez aquela limpeza Teve que mandar retificar também o cabeçote O cabeçote veio retificadão Brabo Só que meu tio, o que ele fez nesse cabeçote? Ele não apenas abriu meu cabeçote Deu aquela limpada Trocou as coisas que tinha que trocar Junto essas coisas E fechou Não, nada disso Meu tio fez um negócio no cabeçote ali Que deu maior desempenho no carro Ele fez um negócio aqui no cabeçote Aqui eu não tenho como mostrar para vocês Não tive como gravar também Porque estava na correria Então não deu para ir lá visitar Para mostrar para vocês o que foi feito nesse cabeçote Esse cabeçote, meu tio Deu um grau no cabeçote ali Para a corrida, mano Para o carro sair muito mais forte Para o carro ficar muito mais forte Cara, me surpreendi O carro está muito forte, rapaziada Muito forte Eu quero colocar ele alguma hora no dinamômetro Acho que é dinamômetro que fala Para ver a potência Mas eu acho que aumentou muita potência E também eu coloquei as velas Iridion nele, né rapaziada? As velas Iridion aí Que eu paguei 300 conto nas velas Olha, se liga Coloquei as velas Iridion da NGK Essa daqui ela veio do Japão Importada do Japão, como vocês podem ver E essas velas também dão alta performance no carro Na hora de pegar também Na primeira partida Ele dá o que? Melhora consumo Melhora a aceleração do carro também Foi colocado essas velas aqui também Então eu falo para vocês que o carro está bem mais forte do que era, rapaziada Está muito mais forte Eu estou me surpreendendo Na quarta marcha a gente conseguiu dar 160 nele na quarta marcha Na quinta ali eles beram os 200 ali Brincando, brincando, rapaziada O negócio está muito forte E cara, para quem desacreditou que a gente ia conseguir Estar com o Polo de novo Eu, para falar a verdade para vocês Eu fiquei um pouco desanimado quando quebrou Porque muitas pessoas me deram Aqueles comentários negativos, né cara? E eu fiquei muito triste Mas, graças a Deus Deus me deu força para trabalhar Para correr atrás dos objetivos Corri atrás e arrumei o motor Eu vou estar falando para vocês em outros vídeos aí Sobre preço Que eu gastei no cabeçote Esse vídeo aqui é mais para apresentação mesmo do carro Faz um tempinho que eu não gravo com ele O último carro vlog que eu gravei foi indo buscar, né? Então muitos estavam com saudade Então está aí o Polão brabo Brabo, mano Nossa, é louco, rapaziada O negócio está top, cara Top Então, rapaziada Vamos dar um rolezão Um rolezão aí de boa vinda ao Polo Só tenho a agradecer a vocês Que sempre me apoiou aí nessa caminhada Sempre fortaleceu Obrigado mesmo de coração Por tudo, por tudo Se liga, o carro está muito lindo, cara Muito lindo, de verdade Se liga O negócio chama a atenção demais Demais O motorzinho está limpinho, ó Logo, logo a gente vai colocar o filtro E está vindo um projeto do escape também Nele Que o meu pai fez a ponteira para mim do escape Então eu vou estar aumentando o escapamento, ó Eu vou estar arrancando essa parte Colocar um tubão de 3,5 polegadas Cara, o negócio vai vir brabo Vamos dar um rolezão de apresentação do carro Para vocês verem como que está Fechar aqui Fechar É, rapaziada Não foi fácil Mas a gente conseguiu, cara Polão está de volta nas mãos Só tenho a agradecer a Deus por tudo, cara Para quem estava com saudade do Polo, cara Estamos aqui de volta Com o carro Cara, estou muito feliz Muito feliz de verdade com o carro O carro está muito forte Está chamando demais Está muito brabo, cara Muito brabo Está com uma arrancada incrível Logo, logo a gente vai estar mexendo no escape Vai vir um escapezão novo, então Projeto novo Rapaziada Essa aceleradinha aqui que eu estou dando Eu só estou relando, cara Sabe que você relar só a ponta do pé assim, ó No acelerador e o carro já Parecer que você está pisando lá no fundo Não, rapaziada Se eu pisar o bagulho chama mesmo Está muito forte Muito forte, de verdade Estou curtindo bastante o carro O carro está me surpreendendo A gente vai fazer Aqueles vídeos de 0 a 100 Que a gente tinha feito com o carro Com o motor já ruim Já parando A gente fez o 0 a 100 E agora vai dar, rapaziada Para a gente fazer vários vídeos aí Testando carros Testando carros aí Comparando os vídeos antigos Que a gente fazia 0 a 100 Comparando agora Com as velas Iridium Com o cabeçote preparado ali Para arrancada Cara, o negócio está forte demais Rapaziada É que no vídeo Não dá para vocês Terem essa noção Que eu tenho Aqui fora do vídeo Rapaziada Só vocês Você estando comigo mesmo Para vocês verem Como está forte O carro está muito brabo De dirigir Muito top Estou curtindo bastante Dirigir esse carro Uso no meu dia a dia E cara Depois que eu coloquei As velas Iridium ali Melhorou bastante O consumo também Depois que foi feito O cabeçote também Melhorou o consumo bastante As minhas velas Que estavam no polo As velas estavam ruim Então Por isso que eu comprei Essas velas Iridium aí Para dar Maior Maior desempenho No carro também É muito falaga Mas as velas Iridium Não muda muita coisa Rapaziada Falar para vocês Que muda sim Vai de carro para carro Mas o meu mudou bastante Fez o cabeçote Ele colocou as velas O carro virou um canhão De verdade E eu estou curtindo bastante E logo logo Vou estar fazendo um vídeo Também explicando Sobre essas velas Iridium Aqui ó Que eu coloquei O valor que eu paguei Onde eu comprei E se vale a pena Ou se não vale Se vale a pena Comprar as velas normais Então a gente vai estar Explicando tudo Para vocês aí Em vários vídeos Que a gente vai fazer A gente não vai parar Vai ter muito vídeo ainda No canal Demorou? Mas Cara Muito top Está o carro Aqui é onde a gente Veio gravar Aqui ó Quando a gente comprou O carro Do Voyage A apresentação dos carros Muito brabo Cara Aqui não dá para acelerar Muito Porque tem muita gente Né Não dá para ficar riscando Não Mas A gente vai fazer Vítios de 0 a 100 Logo logo Em breve Então fique ligado Vai ter muito vídeo Top Esse vídeo aqui É mais apresentação Para falar para vocês Que o Polo voltou Para quem desacreditou Para quem Para quem acreditou Em nós Deixou aquelas mensagens Positivas para a gente É por vocês Que eu estou aqui É por vocês Que eu arrumei Sem palavras Pessoas assim Gratificantes Na minha vida mesmo A molecada Que estava sempre fortalecendo Que me mandou mensagem No Insta Me mandou mensagem No canal Sem palavras Rapaziada Muito obrigado Por tudo mesmo De coração Esse vídeo aqui Não vai dar para ficar Acelerando muito Rapaziada Porque mano Está um pouco Movimentado aqui Então não dá para ficar Abusando não Mas Vocês aí Vêm vários vídeos De 0 a 100 De 0 a 150 Esses bagulho aí Da hora Que o carro está forte Então dá para fazer Esse tipo de vídeo Mas vocês vão curtir Logo logo Vai vir muito vídeo Top na área Demorou rapaziada Vamos bater uma meta De 700 likes Será que chega? Isso aí vai fortalecer demais Essa caminhada monstra Da gente Para a gente continuar Trazendo mais vídeos E é isso aí mesmo Vamos Curtindo Vai dar forte Rapaziada Chama Tá andando demais Você está maluco Rapaziada É que não dá para vocês Ter noção Cara No vídeo Mas ele pega 100 rapidinho Cara Terceira marcha Ele já pega 100 Brincando Vocês não tem noção Eu só estou Relando o pé Não estou pisando fundo Não Só dando aquela Relada de leve O negócio está brabo Mano Brabo Com os tocos de Concreto ali Mano Dá medo de bater neles Concreto não De madeira Tipo uns tronco Olha lá Tem um ali atrás É rapaziada Mas está muito forte Cara Muito forte De verdade Estou gostando bastante Para quem desacreditou Que a gente não ia voltar com o Polo O Polo está nas mãos novamente E está muito mais forte Muito mais top Para dirigir Carrinho está filé Arrumamos Graças a Deus Trabalhando ali Decorrentemente Ali nos dia a dia Trampando Sempre Não pode parar nunca E a gente conseguiu aí Mais uma etapa da vida Está vencida Demorou? Então é isso aí rapaziada Tamo junto Obrigado por tudo mesmo De coração Sem palavras Nossa Sem palavras Para agradecer Tudo isso aí mano E é isso aí mano Obrigado por tudo mesmo De coração Deixa muito like Logo logo A gente vai estar trazendo Muitas mais novidades Acelerando Mostrando o quanto Eu gastei no motor Fazendo esse tipo de vídeo Que vocês curtem Pra caramba Então tamo junto É nóis E fui mano E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma